Pra começar a desmontar as flores, você tem que começar por onde você terminou de montar. Então eu começo pelo topo. Essas peças que tem glitter, eu gosto de passar num plástico bolha pra ela ficar bem protegida e não ficar caindo glitter na caixa. Depois eu peguei os saquinhos do pilogue e fui colocando os enfeites. Eu coloco bola com bola, pelúcia com pelúcia, pra ano que vem, quando eu precisar montar de novo, eu saber onde tá tudo certinho. Agora, quando a gente vai desmontar as flores, que tem que ter muito cuidado. Eu fui fechando pétala por pétala, pra não ter perigo da minha flor estragar nem amassar. Eu fiz isso com as flores e com os piques. No meu caso, eu não tinha bola com glitter, então eu consegui colocar todas as bolas juntos. Mas se você tem bola com glitter ou lantejoula, é melhor colocar separado também. Esse ano, eu não cortei a fita pra fazer laço. Eu fui usando uma única fita, fazendo um laço nos galhos e trançando ela ao redor de toda a árvore. Então pra desmontar foi super fácil, a gente só foi enrolando de novo no rolinho. Agora, uma das peças mais delicadas é o fio de fada. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tirar as pilhas. Se a pilha ficar na caixinha, provavelmente no outro ano você não vai ter o fio de fada. Depois eu vou enrolando o fio de fada na própria caixinha. Isso vai impedir que ele crie nó e também ano que vem, quando eu for usar, vai ficar super fácil de desenrolar. O fio de fada foi a primeira coisa que a gente passou na árvore. Então é a última coisa que a gente vai guardar. E aí eu também coloco eles separadinhos no ziplog. Curte pra parte 2.